E se a arte fosse ilusão? E se o homem mais poderoso do mundo fosse negro? E se o petróleo acabasse agora? E se o universo tivesse onze dimensões? E se... Questione, descubra, mude. O conhecimento é irresistível. Embora o desenvolvimento estrutural da sociedade aconteça de forma coletiva, ele próprio vai retomar aquela ideia de que o todo não é simplesmente a soma das partes. Por que ele vai dizer isso? Porque existe, então, um estudo psicológico e parapsicológico na vida. Da estrutura mental do ser humano que ele impõe, existe uma elevação do eu. Que elevação do eu que é essa? O indivíduo existe. Na sociedade, ele está na sociedade, só que essa existência individual, ela só é percebida individualmente por ele mesmo. porque o que existe que fala é uma estrutura global da sociedade. Então, não existe a pessoa X na sociedade para ele. O que faz a sociedade crescer, se desenvolver, existir, progredir dentro de um certo sentido, é a soma, e não a simples soma, mas o conjunto de tudo aquilo que cada indivíduo vem dentro dessa sociedade. E chama muito a atenção nesse sentido a perspectiva de Lacan também, de Akspanhe e Lacan. Outro aspecto que ele coloca é a relação demanda, necessidade e desejo. A sociedade se estrutura dentro de uma dinâmica de desejo junto com a questão da necessidade. Só o que ele vai dizer é que nem sempre, quando você atende a uma necessidade sua ou a uma necessidade coletiva, necessariamente você está atendendo a um desejo. E aí ele vai colocar o exemplo de uma criança, onde uma criança pede um doce para o pai ou para a mãe. O que ele vai dizer no estudo psicológico dele? É que nem sempre a criança está pedindo doce. É tarde, porque a criança quer uma manifestação da fé, porque ela quer um abraço, porque ela quer um beijo, um carinho, ou atenção, simplesmente. Então, nesse sentido, ele vai dizer que o desejo para o ser humano, com exceção das necessidades gerais, ele é público. Ele está muito além da demanda, da necessidade. De repente, eu posso ter público e, semelhante ao que é mostrado no filme e, onde viram os monstros, não tem nada, que nada daquilo que satisfaz os meus desejos, embora satisfaça as minhas necessidades. por pouco que a gente estudou, o Michel Hoppoch, o Michel Hoppoch, ele tem várias obras, de obras muito caromadas, um estudo muito precioso. ele tem uma frase que eu gostei muito, e eu até gostaria de deixar registrado, fazer a menção dela, que, na realidade, tem que ter a ver com aquilo que ele explicou do momento da sociedade, do século XIX, do velho, do velho, do velho, do velho e do velho, do velho e do velho. do velho e do velho foi uma frase que ele fez se educar para crescer. Ele fez uma citação que as luzes que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas. Então, isso me deixou bastante contente, como aquele que ele dizia, sobre o que é o nome do Estado, mas ele está a cada vez renovado e envolvendo a sociedade. É, por um lado, quando você pretende educar para a liberdade, você educar para a autonomia. Os filósofos sempre vão escrever para a humanidade, eles sempre escrevem para a localidade. Então, o escrever para a humanidade implica realmente conhecer a humanidade. E conhecer a humanidade por ver os povos, por ver as culturas e assim por diante. O que eu falava é esse tipo de questão dentro da nossa faculdade, que é aquela questão do para que eu estou me formando. Eu estou me formando para ganhar meu dinheiro, ou eu estou me formando para ser mais bem visto socialmente. Ou eu estou me formando, porque tudo isso vai fazer parte do meu mundo, mas eu vou prestar um serviço por meio da inteligência na minha vida. A gente me formando para o meu eu para as outras pessoas. Interessante também, esses renomados e grandes autores dentro da filosofia, até a gente fazer um comentário hoje no trabalho sobre a filosofia. E se hoje você tem vários segmentos de estudo, e quase todos eles têm filosofia, onde é estudado todos esses autores, aonde o senhor acabou de dizer que eles fazem a sociedade e a classe. E isso é, porque é uma realidade que é estudada, e é estudada em todos os segmentos virtuais. A gente chama atenção, por exemplo, vamos para o direito, né, caro, para vocês. Você chega na sociologia, você vai estudar os filósofos. Na própria filosofia, lógico, você vai estudar. Você vai estudar a teoria geral do Estado, você estudar os filósofos. Até a aplicabilidade da lei, lá estão os filósofos, né. Um dos clássicos do direito é justamente o Michel Foucault, na questão do vigiar, do rir, o repensar essa estrutura de dominação do Estado e agora das leis, das empresas, da economia, da finança mundial, e assim, eu vou achar muito a atenção. Então, o que é o direito que é o direito brasileiro, é totalmente pautado na filosofia. In your dreams, there is no expanses you can't afford way best near your life It's so crazy In your business